É no quarto que Leonardo deixa a imaginação fluir, em frente ao computador ou rabiscando as palavras no caderno que ele se deixa levar. E foram as palavras que o levaram, depois de muito estudo e dedicação, até a conquista do segundo lugar na décima Olimpíada de Redação, realizada no ano passado. E a participação para o futuro jornalista foi mais do que especial. Foi muito gratificante, eu não esperava uma surpresa muito grande, porque foi a primeira vez que eu participei já com o segundo lugar, foi ótimo. O jovem de 17 anos ainda aguarda as recordações da conquista e espera evoluir, mesmo acreditando que o tema deste ano é um pouco mais difícil do que o do ano passado. Mas Leonardo não vai desistir do primeiro lugar. Eu espero que eu consiga o primeiro, mas vamos ver aí, já estou trabalhando para ver se eu chego lá. Este ano, os interessados podem se inscrever pelo site da décima primeira Olimpíada de Redação, até a meia-noite do dia 31 de agosto. A diretora de fomento à leitura e à literatura da cidade lembra que o ideal é não deixar a inscrição para a última hora. Então o pessoal que se apresse para mandar as inscrições, para não sobrecarregar o sistema. E assim, o mais importante de tudo é esquecer da temática, que é o mistério da relação homem-natureza, domínio ou submissão. Segundo Leila, a partir dos seis anos, todo mundo já pode mandar um textinho. O objetivo é estimular a leitura e a escrita. E claro que os prêmios são lá grandes estímulos também, mas para os ganhadores, poder ver o trabalho publicado é o incentivo necessário. O prêmio valoriza, claro, a classificação dele, mas ele ter o texto editado tem uma importância muito grande.